Salve, salve galera do canal Matarazopó, começando mais um vídeo Lançou a nova fama, mas Vampiro Vamos tentar conseguir pegar com o ticket aqui Vou rodar de 1 e 1 pra ver se eu consigo pegar essa fama Mas Vampiro que lançou agora aqui no... Arma Royale Vamos tentar aqui o ticket Rodar no ticket Cartão fogueira Famas 24 horas Aí complicado 146 de luck Será que vem ou não vem? Ganhei 147 de luck Ganhei a fama, Vampiro Obteve ou enterraram Aí galera, consegui com um ticket Com 148 de luck por aí Rodando um ticket Mas até meu luck também tava alto Vamos equipar aqui a fama Mas pra ver Equipar o meu personagem Mas essa fama ficou legal, eu gostei Cadê a fama? Mas... Cadê a fama? Tá aqui A fama eu sei Se a fama é Vampiro Vou equipando Deixa eu mostrar meu lobby É... É, ficou legal Aí galera Quem gostou Compartilha, curte Deixa o like Tamo junto Valeu Depois eu vou fazer uma gameplay Com essa nova fama Vampiro Tamo junto Fui Obrigado Amém